Petro que tinha a vaga sensação de que algo ia acontecer. Alguma coisa na brisa do anoitecer sussurrou. Vai acontecer essa noite. Você só tá de passagem? Não, a gente veio morar na casa da tia Clarice. Tá bom, qual é a história? Neste filme de 2018 mostra Pauline, interpretada por Milene Farmer, que herda uma casa de sua tia e decide morar lá com suas duas filhas, Beth, interpretada por Emilia Jones, uma jovem reclusa e que sonha em ser escritora, e Vera, na pele de Taylor Ixon, uma rebelde que afirma estar cansada de sua família. Ao chegar na casa e logo na primeira noite, o local é atacado por dois violentos invasores. Pessoas estranhas que passaram por elas na estrada antes de chegar. Pauline faz de tudo para proteger as filhas. 16 anos depois, Beth, agora interpretada por Crystal Heath, casada e com um filho, vive em outra cidade com sua família. Depois desses anos, ela é uma famosa escritora de livros de terror com um livro sobre a traumática experiência de sua família na mudança para aquela casa, mas que ainda é perseguida pelo trauma de ter visto sua família sendo agredida. Um dia, ela recebe a ligação de Vera, representada nesta fase por Anastasia Phillips, e que ainda vive com a mãe na antiga residência, pedindo ajuda desesperadamente. O retorno ao local onde tudo aconteceu pode ser a chance de afastar os fantasmas que a segue há anos. Mas lá, ela passa a misturar a realidade com os horrores do passado, e percebe que aqueles perigos podem não ter acabado totalmente. A Casa do Medo de Saúde de Saúde